A distância, meu bem, é uma barreira pra razão Mas a emoção desvia e vai além Buscar nos teus olhos o sonho de amor Que traz o remédio que te livra dessa dor E no segundo em que eu me olhar nos teus olhos As horas vão parar E não importa se sou caçador Água ou fogo, frio ou calor Quero te abraçar forte Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra ter meu mundo todo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo A distância, meu bem, é uma bobagem, é uma ilusão Pois o coração pulsa forte e vai além Buscar nos teus olhos o brilho do amor Que da luz retrata, ilumina toda a cor E no segundo em que eu me olhar nos teus olhos As horas vão parar As horas vão parar E não importa se sou caçador Quero te abraçador Água ou fogo, frio ou calor Quero te abraçar forte Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra ter meu mundo todo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra ter meu mundo todo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Fazer meu mundo novo Fazer meu mundo novo